Oi meus amores, aqui é a Jerusa do canal G Firmino e este é o nosso vídeo de hoje e neste vídeo eu já quero agradecer a todos que são inscritos no meu canal quero dizer que chegamos aos 400 inscritos e pedi a você que ainda não é inscrito para se inscrever no meu canal quero convidar vocês também nesse dia de hoje, nesse vídeo para estar fazendo meus amores, a mudança dessa orquídea minha do vaso para um canteiro meus amores, sim, vou pôr ela na terra meus amores não só ela como outras dela que eu tenho de floração de cores diferentes e convido vocês nesse vídeo para estar fazendo essa mudança comigo então meus amores, o primeiro passo que eu quero convidar vocês é para a gente estar fazendo a retirada dessa epidêndro, dessa orquídea epidêndro e tirar desse vaso que já não está mais suportando ela para a gente estar levando ela para a terra, tá bom meus amores? então vamos lá já soltou uma mudinha dela aqui e como eu falei para vocês também meus amores que eu incentivo muito também a venda que vocês façam as mudinhas de vocês para estar vendendo para estar ganhando um extra, tá bom meus amores? é o que também eu estou fazendo então vamos tirar ela daqui, o primeiro passo vamos tirar, vamos ver como as raízes dela estão aqui dentro e vamos levar ela para o canteiro e junto comigo nós vamos plantá-la vamos adubar, vamos plantar, vamos cuidar dessa epidêndro vamos dar uma batidinha meus amores para ficar mais fácil, né? ó, está vendo? estou batendo para ficar mais fácil para soltar é uma terapia cuidar de planta e olha como essa aqui está ah, está com flor você vai fazer o replante dela assim mesmo? vou porque não vai prejudicar ela em nada isso já são tudo mudas se eu quisesse tirar, entendeu? não vou tirar agora porque estão com flores mas já são todas mudas vamos ver meus amores se a gente consegue? ai, está solta opa, lalá então, meus amores, aqui está está vendo? aqui está a nossa orquídea para ser replantada no lugar do vaso nós vamos plantar no chão porque eu tenho quase a certeza que no chão ela vai ter como está saindo mais brotos ela já estava limitada ali dentro daquele vaso tá bom, meus amores? vou dar uma olhada ver se tem algumas raízes podre, cortar e vamos lá para o canteiro fazer esse replante comigo então, meus amores depois, essa parte aqui desse canteiro eu vou praticamente colocar só esse tipo de orquídea terrestre aqui, eu já fiz vídeo já coloquei essa aqui é a rosa é da mesma que eu estou plantando agora porém de cor diferente aqui, meus amores eu vou cavar um buraco essa terra aqui já é uma terra preta já com ou assim a gente joga as folhas tudo aqui dentro então, vou cavar esse buraco aqui tem pedaço de toco tá vendo, meus amores? pedaço de toco que é muito bom para estar enraizando vou jogar aqui né? ó pedaço de toco vamos fazer um espaço que dê para ela vou colocar aqui, meus amores vamos cavar mais aqui mais fundo porque eu vou colocar aqui no fundo, meus amores eu vou colocar carvão estrume, né? esterco do boi e casca de ovos tá bom? então nós vamos colocar ó vamos fazer um berço para ela vou colocar também um pouco de brita borra de café tá, meus amores? ó olha que adubo um pouco de terra um pouco de terra mais um pouquinho disso aqui, ó aqui tem a casca do ovos carvão e o esterco do boi e um pouquinho de esterco de galinha bem pouco vamos pegar a nossa planta essa belezura aqui toda tá vendo, meus amores? e vamos colocar ela aqui dentro desse berço que nós fizemos para ela tá? vamos pôr dentro desse berço vou virar um pouco a isso vamos ajeitar dentro do berço que fizemos para ela vou jogar mais um pouquinho de borra de pó de café mais um pouquinho do ovo triturado com o esterco da galinha e do boi e vamos cobrir com a terra preta meus amores vamos cobrir ela com a terra preta o sol tá um pouquinho quente pra plantar ela mas daqui a pouco tá esfriando vamos colocar os toquinhos né? pras raízes que as raízes gostam daqui a pouco tá esfriando e eu vou tá fazendo o que? vou tá molhando ela então mais uma orquídea colocada em seu devido lugar né? já temos essa que tá mais na sombra por causa do pé de coqueiro temos essa aqui e essa duas cores diferentes então meus amores foi feito o replante tá? foi feito essa aqui já estava tá? essa aqui já foi de um outro vídeo a cor dela é essa aqui ela já foi passada pra terra tá bom? e hoje nós passamos essa aqui meus amores essa aqui pra terra assim que né? o sol diminuir um pouquinho eu já vou molhar e amanhã meus amores eu acredito que nós juntos vamos passar essa aqui ó tá? ela também já está bem sufocada junto com outras plantas então amanhã essa aqui ela vai pra aquele lugarzinho ali como eu falei pra vocês é eu quero colocar todas elas nesse espaço aqui e o outro lado vai ficar pra rosa deserto essa parte desse muro vai ficar pros cactos que pega o sol da tarde e o outro lado de lá vai ficar pra suculenta e no pé de manga as orquídeas que é de sombra e devagarzinho nós vamos montando o nosso jardim e eu convido sempre vocês para estar presente comigo nessa transformação tá vendo meus amores tem amarela também deixa eu mostrar pra vocês aqui tá assim bem bagunçado meus amores porque eu tô mexendo em tudo né olha só quem vai me dar flor quem vai me dar flor e olha onde que ela está no coco acabou de morrer as últimas flores que tinha mais de cinco meses e já vai me dar de novo essa aqui também é a mesma coisa tá vendo meus amores já vai me dar de novo então eu tenho muita planta aqui pra cuidar mas eu tô indo aos poucos devagar meu antúrio lindo fiz o replante com vocês tá vendo tem o vídeo dele lá quem quiser assistir vai lá e assiste tem que fazer o replante desse aqui agora ó que lindo e tenho ela amarela também tá mesmo orquídea porém amarela tá abrindo a flor tá vai pro chão também essa aqui ela é salmão vai pro chão também e tem outras né perdida vou ter que colocar esse cacto vou comprar uma xícara enorme pra colocar esse cacto e eu tô com bastante plantas aqui pra cuidar meus amores mais devagar tá bom então sempre vou estar convidando vocês vocês ativam o sininho aí pra ver como que vai ficar no final né essa essa jardinagem minha vocês assinam o ativam o sininho de vocês deixa o like nos meus vídeos pra me ajudar e este foi o nosso vídeo de hoje meus amores e amanhã tem outro vídeo com outra orquídea da mesma espécie mas com floração diferente tá bom então ficam com Deus aquele beijo da G e até o próximo vídeo tchau 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 tchau